A França está muito pressionante, a condicionar muito a saída de bola do Paraguai. Pogba, um passo agora para Dembélé, não há fora do jogo, cruzamento e marca a França. Olivier Giroud seria uma questão de tempo e marca a entrada do 6º minuto de jogo, a seleção francesa. Golo de Olivier Giroud a abrir a contagem em Rennes. Grande passo aqui de Pogba para Dembélé e o cruzamento para o 2º posto. Ainda tentou chegar Antoine Griezmann, mas aproveitou Giroud nas costas para inaugurar o marcador. Assistência de Dembélé para o 1º da partida. O corte foi de Gustavo Gomes, mas de novo para Benjamin Mandi. Veja agora o trabalho de Paia sobre Gomes, o cruzamento e mais um. Marca a França, faz 2-0. Ao minuto 13, o bicho de Olivier Giroud. França muito superior ao Paraguai. E está a mostrá-lo também no marcador. 2 golos antes de cumprir o 1º quarto de hora. E o bicho de Olivier Giroud. Trabalho de Paia cruzamento para o 2º posto de novo. E a França a vencer por 2-0 aos 13 minutos de jogo. Este é um Paraguai que está em fase de renovação. Para o jogo frente à Suécia. Sim, a contar da qualificação para o Campeonato do Mundo. Na gola, o Kanté. O médio do Chelsea para Griezmann. Vamos lemar. Vai, Lucas Dinho, está mais fresco. Agora a cruzar para o desvio e para o at-trick. Marca a França. Três golos de Olivier Giroud. À entrada do minuto 69. A França oferece chapa 3. Golo de Giroud. À assistência de Lucas Dinho. E tremenda facilidade. Sem tirar qualquer mérito à França. Tremenda facilidade com que os gauleses fazem o 3 a 0. Jogada praticamente sempre ao primeiro toque. Desde que a bola é colocada de Griezmann. Para Thomas Lamar. E a bola só para no fundo da baliza. À entrada dos 20 minutos finais. E aqui está o adepto paraguaio. Que acabou. Matuidi. O Chelsea encosta sobre a direita para Cidibé. No gol, o cantor joga com Matuidi. Thomas Lamar. Grande passo agora de Lamar para Lacazette. Vai oferecer a Sissoko e marca a França. Faz 4 a 0 a seleção gaulesa. E de novo a tremenda facilidade. Uma autoestrada aberta na zona central. E Sissoko a fazer o 4 a 0 ao minuto 76. Golo do jogador do Tottenham. Uma das dúvidas ali na posição de Lacazette. E depois sim, não há qualquer dúvida no posicionamento de Sissoko. E o golo apontado. Chapa 4 da França. Sobre o Paraguai. E falta pouco menos de um quarto de hora para o fim. Sexta e última alteração operada por Chiqui Arce. Diria que ainda pode fazer uma. Cidibé. Está ali a combinação com o Sissoko. Atenção que ainda mexe. Griezmann vai marcar e marca mesmo. Finalmente conseguiu aquilo que há muito nova procura. Marca Griezmann. 5 a 0. No espaço de 2 minutos, 2 golos. Agora, de Griezmann. A colocar Lamanita no marcador. E a fazer o quinto na partida. Festa nas bancadas do Roazón Parque. Cidibé. A colocar ali para Lacazette. e depois aquele corte acabou por ir direitinho para os pés de Griezmann. Mal corte parece-me de Junior Alonso. Não, é Miguel Samudia. É Miguel Samudia que acaba por deixar ali a bola solta no avançado do Atlético Madrid. E a França fazer o... E a França fazer o... A França fazer o... A CIDADE NO BRASIL